Se você quiser ficar uma noite de prazer É só telefonar que eu volto pra você Se você quiser ficar uma noite de prazer É só telefonar que eu volto pra você Fica só pra ficar, viver prazer com Deus, deixar pro amor Pra ver o que vai dar, amor, então o meu não se encontra por aí É só você se trocar, eu tenho tudo pra dar É só você se trocar, eu tenho tudo pra dar Se você quiser ficar uma noite de prazer É só telefonar que eu volto pra você Se você quiser ficar uma noite de prazer É só telefonar que eu volto pra você Fica só pra ficar, viver prazer com Deus, deixar pro amor Pra ver o que vai dar, amor, então o meu não se encontra por aí É só você se trocar, eu tenho tudo pra dar Amor igual o meu não se encontra por aí É só você se trocar, eu tenho tudo pra dar Pisou e me brilhou, mas não me esqueceu Eu sou todo de você, eu te darei o céu e o meu amor também Juninho, quase e me brilho, pra tudo ficar bem Se você quiser ficar uma noite de prazer É só telefonar que eu volto pra você Se você quiser ficar uma noite de prazer É só telefonar que eu volto pra você Obrigado.